Fala galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Augusta e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, meus amigos, chegou o dia de eu apresentar pra vocês o meu celular novo. Nossa, nós esperamos faz muito tempo esse dia. Há mais ou menos uns 4 dias atrás, eu fui no shopping e já ia pra comprar o meu presente de aniversário. E pra quem não sabe, o meu presente é o celular novo. Eu comprei ele tem mais ou menos uns 3 dias, mas eu ainda não toquei nele, nem usei direito. Eu só usei assim só pra estrear um pouquinho mesmo, mas eu ainda nem usei muito. Ele tá aqui na minha frente e eu vou mostrar pra vocês tudo em primeira mão. Que eu falei, eu não fiz nada, não que eu acho que eu fiz só tirar da caixa e levar pra pôr a película, onde que precisava e a capa, porque isso aí tem que ser feito o mais rápido possível antes que eu derrubou. Eu sou meio desastrado. Eu sou um cara muito cuidadoso, mas eu sou um pouco desastrado. E galera, esse celular, ele vai significar muita coisa aqui pro canal. Eu quero ouvir isso, tem bastante tempo, né? Esse celular tem 200 vídeos no canal, muita coisa. E todos eles foram gravados com esse celular aqui, que pra quem não sabe, é o Moto E4 Plus. Vai tá aparecendo a foto dele pra vocês aí na tela. É um celular assim, bem simplesinho, né? Bem pequeno até. É um celular que foi útil até certo ponto e ainda continua sendo pra gravar os meus vídeos. Mas eu senti que a gente precisava de uma melhora assim pro canal, né? E essa melhora, ela chegou e ela veio em grande estilo. Você deve tá vendo aí essa bolinha preta, né? Que tá tendo aqui na lateral. Eu ainda vou ver se eu vou conseguir tirar essa bolinha preta quando eu for gravar com aquele celular. Porque provavelmente vai ser uma mudança total, cara. Vocês não tem noção. Só pra vocês terem noção, a cama desse celular aqui tem 12 megapixels. E a do meu novo tem 48 megapixels. Vocês terem noção do que é isso? A diferença é muito grande, é absurdo. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu celular novo. Ele tá aqui, bem na caixinha. Agora eu vou fazer aqui uma das coisas mais satisfatórias da vida. Vou tirar o plásticozinho desse celular. Olha só, tá no ouvinho aqui, ó. Mas vamos tirar aqui, ó. Bem devagar. Nossa, olha isso, cara. Tá muito no ouvinho. Olha isso, é muito bonito, ó. Isso aqui é muito satisfatório, galera. Você tira o plásticozinho das coisas, nossa, muito bom. Aqui, ó. Sem plástico, sem nada aqui. Olha como é que deu. O celular tá aqui, ó. Eu já tirei o plásticozinho dele aqui. Tá sem plástico nenhum. E agora vamos ligar ele pela primeira vez, ó. Vou ligar aqui, ó. Só um clique. Nossa, olha isso, cara. Tá muito no ouvindo esse celular, olha isso. Novo, novo, novo. Cara, vou de sair da caixa. Galera, olha só esse celular, cara. Pra quem não sabe, esse aqui é o Moto E7 Plus. Eu tenho o nomezinho dele aqui, ó. Moto E7. Na verdade, não é o Plus, né? Esse aqui é só o Moto E7 mesmo. Porque o Plus, ele tava um pouco mais caro. E também eu vi o que era mais de conta. Eu preferi pegar o 7. E de brinde, de quebra, eu ainda ganhei esse carregador aqui magnético. É aquele carregadorzinho que tem um imã que você não precisa ficar encaixando, né? Nossa, esse carregador aqui é muito bom. Olha só esse celular. Olha o tamanho dele, cara. Nossa, é o dobro do tamanho desse aqui praticamente. É o Moto E7. Como vocês podem ver, ele tá aqui com a capinha aqui, ó. Tá com a capinha. Já tá com o perículo também, ó. Já botei logo tudo aqui. Antes que eu evite algum desastre, porque eu sou um pouco desastrado. Às vezes eu começo de derrubar assim. Eu fiquei só usando um pouquinho só, só pra estrear isso mesmo. Mas eu ainda não comecei a usar. Tanto que eu vou começar a tirar aqui as coisas da caixa e mostrar pra vocês o que é que vem dentro da caixa. Vocês vão ver que tá tudo no ouvido, tudo com baixo. Nem tirei nada ainda. Mas antes da gente tirar as coisas da caixa e eu mostrar tudo pra vocês, eu vou fazer um super clipezinho aí pra vocês, mostrando todo o meu celular, o meu celular, mas também o carregador e o que é que veio dele. Então fiquem aí com o clipe do meu celular novo. Esse é o meu celular novo. Então fiquem aí com o clipe do meu celular. Eu vou começar a abrir ele e o carregadorzinho que eu ganhei, né? Vou abrir o meu carregadorzinho pra mostrar pra vocês como é que ele funciona. E eu sempre quis ter um carregadorzinho desse, porque eu sempre vi na internet, porque eu fui pra mim comprar, porque aqui em casa, pra quem não sabe, todos os carregadores que tem sempre quebram. A gente é um justificador de carregador. Carregador que a gente não dá certo, sempre quebram. E esse aqui dá pra ser melhor reforçar, tá vendo aqui? Tem um negocinho azul aqui, tipo uma fibrazinha aqui, ó. Ele é bem reforçado. Aqui, ó. Desenrolei ele aqui, ó. E olha como é que ele é. É um carregador simples, até um carregador bem normal. A única diferença que tem mesmo é o imãzinho dele aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem um imã aqui que você encaixa aqui, ó. Aqui dentro tem os imãs e quatro estradinhas. São três escondidas diferentes. Aí você conecta aqui no negócio, tá? Coloca a tomada e vai carregando aí, ó. E aqui estão as estradinhas, né? Aqui, ó. São três escondidas aqui, ó. Tudo conectado com o imã. Ó. Aí, ó. Nossa, aqui é massa demais aí. E dá até pra você deixar preso no celular, já. Por isso que você não precisa ficar enfiando. É só você colocar mesmo. Aqui, ó. Se fosse um carregador desse aqui, ó. Tipo esse aqui, que é o normalzão. Você teria que ficar enfiando essa parte aqui, ó. Dentro do celular. Já com esse daqui, você não precisa. É só você deixar conectado essa partezinha aqui. E colocar o carregador. Porque automaticamente, ó. Olha como é que ele funciona, ó. Ó. Tá vendo? Ele puxa mesmo aqui, ó. É muito simples de mexer. E pra tirar até fácil. É só você dobrar aqui, ó. Aí sai. Pronto. Sai, ó. Nossa, é massa demais esse negócio. Aí, mais uma vez, ó. Aí. E aqui na caixa do carregador, é só esse mesmo. Só o carregador mesmo. Só esse que vem nele. É o carregador magnético. Tá bem simples, mas é muito legal. E depois do carregador, né. Que foi o brinde. Tem o que vocês mais querem ver. Que é o celular. Mas o celular. Eu vou mostrar ele por último, ó. Ele tá aqui, ó. O celular. Eu vou mostrar ele por último. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o que veio dentro da caixa. Porque tem essa tampinha aqui normal, né. Quase. Sempre que você compra o celular, vê essa tampinha. Aqui tem o chip, né. Que eu já comprei. Eu comprei um chip aqui pra pôr no celular. Mas eu ainda não tive coragem de abrir. Porque o celular, ele tá muito novinho. Ainda não tive coragem de abrir. Ele tá dando pena de abrir. Essa é a verdade. E aqui tem o carregador dele. É um carregador até bem simples, né. Eu achei que vinha um carregador mais forte. Mas veio um carregador de 10. Porque dá até pra ver aqui, ó. O símbolozinho aqui. Eu tenho escrito o número aqui, ó. 10, né. Tá vendo que tem um aqui. E tem o zero aqui atrás. Dentro do teu dedo. E aqui tem o cabo do carregador. Aquele cabo USB mesmo. O cabo do mouse. Todo celular novo vem. E aqui tem o fone. O fone. Eu que mostro pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionado. Porque eu achei que era um fone diferente. Mas não. É um fone até um pouco atualizado, né. Mas não é tão diferente assim. Parece um pouco contigo, hein. É um fone até bem simplesinho. Normalzinho mesmo. E aqui na caixa depois a gente tem mais nada. Só tem só os manuals aqui e os negócios. Tem mais nada aqui. Essa aqui é a caixinha do Moto E7. Lembrando que esse aqui é o Moto E7 normal. Não é o Plus e nem o Power. Porque tem três tipos. E agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês mais querem ver. Vou até tirar ele da capinha aqui, ó. Nossa, tá um pouco complicado. Aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês, galera. Eu comprei o celular. E a primeira coisa que eu fiz, sem brincadeira nenhuma, foi comprar a capa, né. Que essa capinha aqui é uma capa bem simples. Até mais talvez depois eu troque. Porque essa capa aqui eu acho que ela não protege esse celular a cair. É nada mais eu que sou um pouco desastrado, né. E também comprei a película aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas é que tem uma peliculazinha aqui, ó. Uma camadinha de vidro aqui nele. E esse aqui é o Moto E7 Plus aqui, ó. Olha o tamanho desse celular, galera. É impressionante aqui, ó. A parte da frente, ó. E aqui, a parte de trás, ó. É uma coisa assim, meio cinza, assim, meio verde. É em vidro aqui. Dá pra ver que tem até um brilho aqui na câmera, ó. É bem em vidro. E ele possui três câmeras aqui, ó. Na verdade são duas câmeras de One Flash, aí, ó. Tem até uma câmera especial pra tirar foto. Eu tava comparando aqui a câmera desse celular com a dessa aqui. E a diferença é muito impressionante. Porque aqui, né, falei no começo do vídeo. A câmera dessa aí que tava gravando o vídeo tem 12 megapixels. O vídeo fica até com a MT hoje. A diferença é absurda. Só que, sendo bem sincero pra vocês, teve algumas coisas que eu não gostei na parte de vídeo. Porque eu comprei o celular, mas que são assim, pra gravar vídeo e tal. A qualidade da imagem e o espaço. Porque esse celular meu aqui não tinha escasso praticamente nenhum. Só tinha só 16 gigas. Então eu fiquei esse tempo todo assim, tentando adiantar vídeo. Adiantar vídeo, mas não dava. Porque eu só tinha 16. Então o meu celular não aguentava. Esse aqui já é outro patamar porque ele tem 64. Nossa, dá pra gravar vídeo a roda aqui. E eu ainda faço tudo sozinho no meu canal. Então pra mim eu preciso de... Eu preciso de organizar bem. Porque senão não dá pra fazer tudo. Aqui eu vou ligar aqui o celular pra vocês verem, ó. Aqui, eu vou ligar aqui, ó. Vou dar ligada nesse. Vou só aumentar o Waze aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó. Ele tá bem novinho. Eu nem troquei a tela de fundo aí, ó. Ainda. Aí, tá bem novinho mesmo. Louco demais o celular, hein. Só pra vocês terem noção do tamanho desse celular aqui. Eu peguei aqui esse celular, né. Que tá todo quebrado. Esse celular aqui é o celular que não funciona mais. É um celular que eu uso assim pra ficar gravando luzes assim. Então tem que gravar a tela de live também. É um celular que eu tô aqui... 10 a 0. Você faz o Waze aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui comparado ao outro, ó. Vou pra vocês verem. Ó. Olha o tamanho desse. É muito diferente, ó. A diferença é grande aqui, ó. Vou só baixar aqui o XZB aí, ó. Olha a diferença desse pra esse. É bem grande. Esse aqui é mais ou menos o mesmo tamanho do que eu tô gravando nesse vídeo. O que eu tô gravando no vídeo é o motor R4. Eu vou pôr aqui o celular na câmera, galera. Só pra vocês verem aqui, ó. Como é a câmera dele. A câmera dele tem vários modos assim diferentes, ó. Aqui, ó. Tô aqui na câmera já, ó. Olha a qualidade dessa câmera. Vou pôr aqui. Deixa eu ver. Olha essa caixinha aqui na câmera. Olha como é que ela fica, ó. Fica bem nítida assim, ó. Vou pôr aqui na máquina, pra vocês verem. Que a máquina é de foto. Aqui, ó. A máquina é essa daqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá na câmera macro. Aí, ó. Olha como é que ela fica, ó. Aqui, eu vou até focar aqui nesse saco aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, cara. A câmera é muito boa mesmo. Ele tem até um filtro aqui pra noite, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas esse filtro aqui é o chamado Night Vision aqui em inglês. É um filtro pra noite aqui, ó. O que tá com a mão aqui atrás? Pra vocês conseguirem ver. Aí, ó. Aí na câmera talvez eu tô ajudando pra ver bem. Mas eu vou gravar alguns vídeos aqui nesse celular. E vocês vão ver como é que vai ficar a diferença. Aqui, ó. Vocês podem ver que o carregador aqui tá até no plástico. Eu ainda não usei, ó. Aqui, ó. Esse aqui também tá com plástico. Eu ainda não usei. Literalmente eu não usei nada ainda. A mesma coisa que eu usei mesmo foi o celular. Quando eu comprei ele tava com a bateria assim, bem mais ou menos. Mas eu nem comecei... Eu nem que usarei direito. Como eu falei, eu comprei nova capa e a película pra garantir que o celular não quer. Porque aqui essa família é desastrada. Às vezes eu derrubo, minha irmã também derruba. E esse celular aqui parece que ele... Parece que ele foi caro, né? Mas não é tão caro assim. Ele custou exatamente R$1.100. Faz quatro anos. Quatro anos que eu tenho esse celular aqui. Quatro anos. E eu esperava exatamente quatro anos pra eu conseguir trocar de celular. Nossa, e aí é só evolução, cara. Olha isso. Olha a diferença. Nossa, eu tô feliz demais, galera. Melhor parênteses que eu poderia ganhar nesse aniversário. Eu liguei aqui a câmera do motor E4, né? Aqui é o que eu gravo meus vídeos normal. E aqui tá o meu celular novo. Vou ligar ele aqui também. É só pra vocês verem a diferença aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho da minha mão comparado a esse celular. Aqui, a mão tá esticada assim, ó. E ele é um pouco maior do que a minha mão. Olha isso. É até difícil pra segurar um pouco. Porque eu gravo assim, ó. Com a mão direita. Então fica um pouco complicado pra gravar. Mas quando eu comprar um tripé, vai ficar bem menor ainda. Eu vou conseguir movimentar ele melhor. Nossa, isso é louco. Satisfação total. Galera, esse aqui é a câmera do celular novo, ó. Vocês devem estar vendo o meu áudio um pouco com ruído de som. Porque o ruído dele é bem diferente do meu outro celular. A tela também é um pouco maior. Então ela fica mais espaçada, assim. Essa é a câmera de vídeo mesmo. Vou mostrar pra vocês como é que fica aqui, ó. Olha isso, cara. Nossa, eu não tinha testado assim. Dá pra ver tudo as cores aqui, ó. Fica bem diferente as cores. Olha isso. É muito diferente, cara. O outro celular, se eu botar isso aqui, não dá pra ver direito, assim, as cores. Ele é bem melhor a câmera, assim. Nossa, olha isso. Até o céu tá com a cor azul, ó. Nossa, cara. É muito bom. Eu ainda não tinha testado essa função na câmera. Nunca tinha gravado um vídeo, assim, com essa câmera. O único vídeo que eu gravei mesmo foi aquele vídeozinho meio curto, que eu mostrei com vocês no começo. Eu não sei como é que tá exatamente o áudio aí. Ele sabe que tá saindo bem, mas eu ouvi dizer que ele é um pouco, assim, assim, espelhafatoso. Olha, assim, meio alto, assim, um sonho mais alto. Olha isso, cara. É impressionante a qualidade desse celular. Que nem eu falei, galera. A diferença de megapixels da câmera é muito grande. São 48 para 12. Nossa, é muita coisa. E isso aqui, nossa, vai ser uma nova qualidade pro canal, né? Vai ser uma melhora mesmo. Eu pensei, assim, em comprar um presente de aniversário que eu fosse usar muito. E uma das coisas que eu mais uso hoje em dia é o celular, né? Um celular. Não só pra gravar os vídeos pra vocês, mas também pra outras coisas no canal que é super importante. Ele é minha ferramenta de trabalho, assim, praticamente, né? Olha isso. Até a luz, assim, ela dá pra ver bem, bem mais nítido do que o outro. Nossa, você é doido? Assim que eu comprei ele, a primeira coisa que eu fiz foi testar a câmera. Porque eu vi dizer que tem algumas funções de câmera que dá pra você configurar, que ela fica melhor ainda. Eu confesso a vocês que eu tô apaixonado por essa câmera. Eu nunca tive uma câmera, assim, que ganha uma qualidade tão boa, né? Nunca tive mesmo. Ainda mais um celular desse porte. Eu nunca tive um celular de mil reais. Eu só tive quatro celulares na minha vida, né? Que foi um Nokia, aquele Nokiazinho rosa, bem simples, que foi atrás da minha mãe. Depois do Nokia eu tive um, acho que foi um tablet. Foi alguma coisa assim, ou foi um pocket. Eu tive um tablet depois do Nokia, que foi meu sonho, né? Praticamente, realizei o sonho aí, quando eu era pequeno, mais ou menos uns 2 anos, sempre quis ter um tablet. E depois do tablet eu tive um Samsung Pocket, aquele pequenininho, né? Da Samsung. E depois desse eu comprei meu Moto E, que é o atual, que grau o vídeo. E agora, a gente passou pra um Moto E7. E galera, eu pesquisei várias coisas assim, né? Pra comprar esse celular, não foi fácil. Tive que pesquisar muito, muito mesmo. E esse foi o melhor celular na faixa de mil reais que eu achei pra conseguir comprar. Porque é o que a gente pode pagar nesse momento, né? Até mil reais. Galera, eu realmente não sei como é que tá o áudio aí, mas eu vou aqui agora no quarto da minha irmã, tá bem aqui, ó. Eu vou mostrar pra ela aqui a qualidade desse novo celular, da câmera dele. Vamos ver o que ela vai achar. Ela já viu assim, assim, superficialmente. Só mostrei assim rapidinho pra ela do celular mesmo. Mas eu quero que agora ela veja a câmera desse negócio. Vou abrir aqui. Olá. A gente vê. Galera, olha o que ela fez. Ela botou um lençol ali, ó. Pra usar de cortina aqui. Nossa, você é louco. Vem cá, vem cá. Chega aí. Vou te mostrar aqui uma coisinha nova aqui que você nunca viu. Tenho certeza que você vai ficar impressionado. Chega mais aí. Como você sabe, eu sempre gravei meus vídeos com esse celular aqui, né? Que é um celular simples que foi a última boa parte da minha vida. Eu vi muitos vídeos com ele. E é um celular bom assim, né? Bom, mas agora chegou a hora de a gente mudar de patamar. Chegou a hora de a gente comprar, assim, uma coisa mais legal, assim. Uma coisa mais diferente, assim. Melhor. E aqui, olha só a câmera dessa lábia. Você que tá aqui vendo eu gravando, olha a cor daquele céu. Tá conseguindo ver bem o azul, né? O verde aqui também. É porque agora bateu um sol. Mas antes eu tava batendo. Vou aqui pra um lugar diferente que você conseguiu ver um pouco melhor. Pera aí. Aqui, ó. Olha aí. Você consegue notar a diferença desse aqui? É um absurdo, cara. Que nem eu falei aqui. São 48 megapixels nesse aqui. E de cá são 12. O que que é isso? O megapixels é a qualidade da câmera. É uma diferença tremenda. Você não acha não? Olha esse aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó. Ó, amor do céu. Tá muito mais liso, tá vendo? Sim. Ele tem duas câmeras da opção. Tem uma pra foto e outra pra vídeo. Vai ser bem legal. Você gostou? Tá feio de sumir? Sim. Aê. Agora nós vamos gravar vídeo aqui agora em uma qualidade acima da média. Eu liguei aqui a outra câmera de novo. Eu não deixo só sair do sol. Porque a questão tá incomodando um pouco. Aí, pronto. Liguei aqui a outra câmera de novo. E a do meu motor E4. E olha só o bilho desse celular. Até a dele é toda em vidro. Não sei se dá pra ver daí. Mas ela fica brilhando assim. Você consegue ver o bilho aqui. Olha o bilho dele aqui, ó. Aqui no sol tá mais insta aqui, ó. Aí, ó. Não sei se tá pegando nessa câmera daí. Porque é um pouco complicado pra pegar aqui nessa câmera. Aí, ó. Fica brilhando o sol. Até a dele é toda em vidro, galera. Aí, ó. Mas, resumindo. Isso aqui é toda em vidro. Ele fica brilhando aí, ó. Agora pegou, aí, ó. Aí dá pra ver que tem uma azulzinha aparecendo. Nossa, louco demais. Cê tá doido. E esse aqui, gente. É o meu celular antigo. O Moto E4. Que é o que eu gravava em uns vídeos, né. Que eu sempre gravava. E aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Nunca tinha mostrado pra vocês esse mais a fundo, ó. Mas aqui, ó. Olha como é que ele é, ó. É um celular bom até pra gravar. Ele me foi útil por boa parte do tempo aqui, ó. A capinha dele, a parte das cidades, ela quebrou. Então, eu tive que tirar pra mostrar pra fazer os botões. Já tem tempo que eu tô sem a capinha. Eu tô ligando só aqui os botões, ó. De ligar e som. Aqui, ó. Agora, acho que dá pra ver bem aqui, ó. Um pouco do que eu tava falando pra vocês. Olha a diferença de qualidade desse aqui que eu tô gravando. Que é o Moto E4. Pra esse aqui que é o Moto E7. É a continuação, praticamente, aqui, ó. Galera, esse é um vídeo, assim, mais de felicidade. De realização pra mostrar o meu celular pra vocês. E eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado do tanto conteúdo. Dessa minha nova conquista. Porque, nossa. Eu nunca pensei que eu ia ter um celular desse tamanho, assim. Desse nível. E também, com essa qualidade de câmera. Porque, pra mim, isso era um sonho impossível de acontecer. De verdade. Eu só achei que eu consegui ter um celular desse aqui. Que eu não estivesse trabalhando lá pros meus 30 anos. Eu tô até um pouco emocionado aqui. Porque eu nunca pensei que eu ia ter um celular desse. E eu ainda nem curti esse. Então, eu tava esperando gravar esse vídeo aqui. Pra depois abrir ele. E usar mais. Porque eu nem tinha usado de jeito nenhum. Tanto que vocês viram ali. Que o carregador dele tava até todo embrulhado. Tá todo compacto. Porque eu nem tinha botado ele pra carregar ainda. Eu ainda não botei. Tanto que ele tá aqui, ó. Acho que em 18%. Deixa eu ver. Aqui. Ele tá aqui em 11%. Então, não sei se dá pra vocês verem aí. É o tanto que eu não carreguei ele nem uma vez ainda. Vou carregar ele aqui agora. Eu vou usar um pouquinho ele. Aqui tá até o adesivo dele aqui, ó. O motor E7. Olha o que é que vem dele, ó. Câmera dupla com sensor de 48 megapixels aqui. Eu vi o que eu fiz pra vocês? 48 megapixels aqui. E esse aqui na Intivision, que é o filtro de noite. Que tem também. E é isso. Acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né. Esse vídeo vai te mostrar um presente novo pra vocês mesmos. Minha conquista nova. Nossa, de verdade, cara. Tô muito feliz mesmo. Muito feliz. Esse é o melhor presente de aniversário que eu poderia ganhar. Tô muito satisfeito. Tô muito grato também. Vou até agradecer aos pais também por esse sacrifício que eles fizeram pra conseguir me dar esse presente. Porque não é fácil, não. Eu sei como é. A luta diária é muito complicada. Mas é isso. Eu vou nascer esse vídeo por aqui. E se você gostou, já deixa o like. Tamo junto. Valeu. É nóis. E agora eu vou curtir um pouco mais o meu celular. Fui. E agora eu vou te mostrar um pouco mais o meu celular.